É a primeira vez em cerca de dois anos que a atividade industrial na zona euro se contrai. O índice dos gerentes de compras caiu para 49,0 em agosto, ficando abaixo do limiar de 50 pontos, que separa o crescimento e a contração da atividade. O índice também se contraiu em Itália e França e desacelerou na Alemanha.